Salve o primeiro mistério Deus é Jesus, ele é o nosso salvador Com sua divina luz morrerá Salve o segundo mistério De Jesus onipotente Quem está lhe agradecendo Deus prezei do oriente Ai meu Deus, ai Jesus Ele é o nosso salvador Com sua divina luz morrerá Salve o segundo mistério Salve o terceiro mistério O mistério glorioso Tanto fez que lhe agradece Jesus Cristo poderoso Ai meu Deus, ai Jesus Ele é o nosso salvador Com sua divina luz morrerá For salvar o parque do mistério Foi por Deus abençoado Santo rei que lhe agradece, o lindo altar sagrado Pai meu Deus, ai Jesus, ele é o nosso salvador Com sua divina luz, oi, ai, ai Por salvar o fim do mistério, por respeito e devoção Santo rei que lhe agradece, o adivine na proteção Pai meu Deus, ai Jesus, ele é o nosso salvador Com sua divina luz, oi, ai Ai